Qual o valor da expressão numérica? Eu vou utilizar produtos notáveis de fatoração para solucionar essa expressão. Pegando aqui primeiro os 365 ao quadrado, menos esse último termo aqui, 364 ao quadrado. E agora, temos essa parte aqui do meio, que podemos representá-la da seguinte forma, mas colocando aqui a 366 em evidência, e aqui, entre parênteses, 366 menos 364. Quando você fizer essa distributiva aqui, vai voltar a ser essa mesma expressão. Agora, perceba que aqui temos uma diferença entre dois quadrados, que podemos representar por um produto da soma, certo? Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Mais, aqui, vai dar 366 vezes 2, não é isso? Subtraindo aqui. É igual. Agora aqui, pessoal, somando aqui, eu tenho 729 vezes, subtraindo aqui, eu tenho 1, certo? Mais 366 vezes 2, dá 732. 732. 729 vezes 1 dá 729, mais 732, que dá exatamente 1461. Está aí, espero que tenha entendido. Curtiu? Compartilha!